O Universo Towers está ao rubro no final de ano, catalisado pelo derradeiro episódio da terceira trilogia de filmes, Rise of Skywalker, a primeira série televisiva Mandalorian, e claro, Star Wars Jedi Fallen Order, o primeiro videojogo exclusivamente baseado numa campanha narrativa, nas que Electronic Arts adquiriu a licença exclusiva. E todo este material é canónico, e promete alargar horizontes e complementar o Universo para além da saga da família Skywalker. Fallen Order foi produzido pela Respond Entertainment, o estúdio que tem ganho bastante espaço no seio de Electronic Arts, lançando títulos de grande qualidade, ainda que nem sempre tenha recebido o apoio merecido da sua editora. Titanfall 2, por exemplo, foi lançado numa sanduíche entre o título da série Battlefield e um Call of Duty, tendo passado ao lado de muitos jogadores. É importante porque revela a excelente capacidade do estúdio a contar histórias, cujos membros foram anteriormente os mesmos que criaram Call of Duty. E foi preciso tirar da cartola o excelente Apex Legends, o único Battle Royale que ousou fazer frente a Fortnite, para que a equipa ganhasse a merecida tranquilidade para finalizar o seu jogo baseado em Star Wars. Sim, porque nestes últimos anos, em meio de dúzia de jogos Star Wars previstos pela Electronic Arts, praticamente todos foram cancelados, nomeadamente o Project Ragtag, em produção pela Visceral Games e liderado pela Amy Henning, a escritora de Uncharted, como responsável pela sua história. Seguindo-se depois do Project Orca, que pegava no cancelado Ragtag e adicionava à linearidade da narrativa um mundo aberto à exploração. A EA tem alguns planos realmente emocionantes no trabalho para o portfolio Star Wars e o que estamos fazendo é trazer talento de toda a indústria e deixá-los perderem. Temos jogos completamente diferentes no horizonte e espero que todos os fãs saibam e digam wow, eu nunca pensava que eles iriam trazer a minha fantasia de Star Wars à vida. Curiosamente, Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo narrativo, sem qualquer elemento online, conteúdos em lootboxes ou qualquer outro indício de Game as a Service, que sendo um jogo de Electronic Arts merece ser mencionado como um feature. Mas é importante salientar que tal como Need for Speed Heat, a Electronic Arts parece dar sinais de mudança na estratégia de monetização dos seus jogos a indústria e os fãs agradecem. A narrativa de Star Wars Jedi decorre cerca de 5 anos após os eventos do Episódio 3, A Vingança dos Sith e dos Clone Wars. O jogador assume o papel do jovem panduando Jedi chamado Cal Castus, que trabalha num ferro velho no planeta Bracca, local onde estão a ser desmontadas das naves utilizadas nas Clone Wars. O jovem está refugiado e anónimo, pois é procurado pelas forças imperiais depois da chacina do Templo Jedi, como vimos no fim do terceiro capítulo da saga cinematográfica. Durante o expediente de trabalho, o jovem teve de utilizar os seus poderes de força Jedi para salvar um amigo devido ao incidente de trabalho, a ação que foi capturada por um droide de vigilância que transmitiu para o Império Galáctico. Rapidamente foram enviados dois inquisitores, treinados diretamente por Darth Vader, atrás do jovem, como seria de esperar este escapas, e foi salvo pela nave Mantis, tripulada por o meio Jedi Ser Junda e o pequeno rebugento Grizz Ditrus, dando assim início a uma nova odisseia de Star Wars. O jovem vem descobrir que Ser Junda conheceu o seu anterior Jedi Master, o Jaro Tapal. Se acompanharam a produção de Star Wars Jedi, que foi produzido por uma segunda equipa de Respawn, liderada por Stigas Monson, o diretor de God of War 3, sabem que o jogo pretendia misturar elementos de aventura e exploração, inspirados em Uncharted, suportado por um sistema de combate baseado em Dark Souls. Independentemente disso, o jogo respira a Star Wars, seja ao nível do ambiente geral, como os diversos elementos que os fãs irão prontamente reconhecer. Na verdade, o jogo bebe fortes inspirações nestes títulos para as suas mecânicas, mas não se assustem que os combates têm similaridades muito breves aos jogos de dificuldade frustrante da Vron Software. Os inimigos não são fáceis de derrotar, mas estão longe de criar qualquer frustração para os ultrapassar. Tudo depende, claro, da dificuldade que escolherem. No geral, os combates são muito agradáveis, sobretudo quando repostamos com o Sabre Laser os disparos dos Stormtroopers. É um clássico, mas há variedade de inimigos, sejam eles humanoides ou criaturas estranhas diferentes em cada planeta visitado. Os minibosses e bosses são bem mais intensos, requerem táticas de abordagem, assim como o conhecimento dos seus golpes, até porque muitos são cedidos e utilizam a força juntamente com as suas espadas de laser. Apesar da intensidade dos combates, está longe de ter a complexidade de um Dark Souls, até porque não existe nenhuma barra de stamina para gerir. Apenas gerem a força e esta funciona, no fundo, como uma habilidade especial que é recarregada sempre que desferem golpes nos inimigos. Há um ataque simples e rápido e um secundário que gasta força. Defender com o timing permite paralisar o inimigo e contra-atacar com tudo. Por fim, rebolar para escapar aos golpes dos adversários. No geral, os combates são muito felizes e satisfatórios, acima de tudo, muito divertidos. O que podemos comparar aos jogos da From Software é o progresso da aventura, assente na mecânica de encontrar sítios para meditação. O equivalente às bonfires, onde a personagem pode descansar e recuperar a energia, o que faz os inimigos reaparecerem. Podem também bancar a experiência acumulada e estando pontos de nível nos diferentes habilidades da força, aumentar a energia e com homens de golpes, por exemplo. Quando são mortos por um inimigo, toda a experiência acumulada fica presa no mesmo e é necessário encontrá-lo no local e dar-lhe um golpe para recuperar. Sendo um Jedi, Calcassus vai aprender diversos truques da força, ou melhor, relembrar o seu antigo treino, entre o puxar e o empurrar telecineticamente os inimigos e objetos, um clássico, e o arremesso do sabre, correr pelas paredes e até mesmo o precioso do pulsaldo. E é devido à falta de todos os poderes inicialmente disponíveis que o jogo obedece a uma estrutura semelhante aos Metroidvania. Certos locais do planeta necessitam ser revisitados posteriormente, visto que a partir da nave podem viajar entre 5 mundos, incluindo Kashyyyk, do Zookis, ou o Dardomir, das Nightsisters. A narrativa obriga a saltar entre os planetas, pois novos caminhos são revelados através das novas habilidades, como por exemplo, uma ponta anteriormente suspensa, pode ser depois manipulada pela força para abrir caminho. No entanto, muitas vezes sentimos que é fácil nos perdermos, porque o objetivo é sinalado a flutuar alguros no mapa, cabendo ao jogador encontrar o caminho, levando por vezes o backtrackings e a dar voltas desnecessárias quando se perde. É que os mapas são grandes e não existe qualquer sistema de fast travel. E isto leva também ao colecionismo, visto que o jogo oferece diferentes acessórios para personalizar o lightsaber e até ajustimentos da personagem para encontrar, entre documentos e memórias completam a narrativa. Cada área de cada planeta pode ser consultado num mapa tridimensional, referindo a porcentagem da exploração e itens que faltam recolher, o que para os colecionistas é excelente. Parte da história são as tombas para explorar, que fazem lembrar Tomb Raider ou Uncharted replete de puzzles, mas se há uma grande inspiração que marque este jogo é sem dúvida Titanfall 2 ou mesmo todos os filmes da saga Star Wars. Consegue adivinhar qual? Isso mesmo, a relação do protagonista com o robô, seja Anakin ou Luke ou qualquer outra personagem da saga tinha um R2-D2, um BB-8 ou qualquer outro robô atrás e ambos conversavam e apenas o protagonista compreendia a máquina. O jogo traz essa experiência e considerando que também em Titanfall 2 a relação do protagonista com a máquina foi um dos melhores elementos, esperem portanto uma BD-1 como uma das personagens mais fofinhas do jogo. além do companheiro inseparável que pode dar digas se estiverem perdidos, este pode analisar os elementos colecionáveis, disparar cápsulas de energia quando estão em apuros, faz também hacking a terminais e a portas e até nos ajudar a navegar em trilhas e nos combates. Diria que o pequeno robô dá alma à aventura. O jogo apresenta momentos intensos, outros nostálgicos, mas senti que a produtora poderia ter sido mais ambiciosa em criar sequências verdadeiramente épicas, daquelas que os fãs passam a falar durante muito tempo. Por exemplo, numa cena em que trepamos um AT-AT, parecia que tinha sido tirado o Shadow of Glossus, mas o desfecho fica um bocadinho aquém daquilo que a cena estava a construir. Do lado menos positivo, temos algumas quebras de performance no Playstation 4 e em alguns momentos e mesmo jogado no PC, alguns jogadores referem a falta de otimização do jogo. Isto pode, claro, ser corrigido com o tempo. De um modo geral, Star Wars Jedi é tudo aquilo que os fãs poderiam esperar de um capítulo narrativo baseado no universo. É a prova de que existem bons estúdios preparados para investir em histórias alternativas e suficientemente canónicas para agradar aos fãs. Os combates são intensos, os poderes de Jedi são muito satisfatórios e a narrativa apresenta diversas personagens locais e outros easter eggs que os fãs irão reconhecer. E é este o caminho da rendição da Tronic Arts. É este. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?